Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Regina Baracho, a professora do componente curricular ensino religioso da escola Castro Alves. Olha só meus alunos, hoje vamos dar um aulão para o sexto e o nono ano, certo? E eu gostaria que vocês aí de casa prestassem bastante atenção. A semana passada foi falado para vocês acerca das religiões, das grandes religiões do mundo, né? Falamos sobre a matriz oriental, ok? Hoje vamos falar acerca das tradições religiosas de matriz ocidental, ok? Então vamos lá. Vamos falar acerca das diferenças culturais, certo? Bem sabemos que existe no globo, né? O lado oriente e o ocidente, certo? Como falamos já acerca das religiões orientais, vamos falar hoje sobre as religiões ocidentais, sua cultura, certo? Como é a visão de Deus, ok? E vamos fazer essa diferença, tá certo pessoal? Olha só no slide, vamos aqui para o slide. Diferenças culturais do oriente e do ocidente, certo? Então, oriente versus ocidente. E aí temos aqui na figura como é o ocidente na questão de alimentação, na questão de vestimenta, certo? E como também é o oriente, certo? Isso, bem sabemos que no oriente e no ocidente existem culturas diferentes, né? Religiões diferentes, visões diferentes. E aí por que que a gente prega essa questão de diferencial? Para que você possa respeitar, tá certo? Você só respeita aquilo que você conhece. Quando você não conhece algo, você não respeita, não é verdade? Então vamos lá conhecer essas religiões. Como que na matriz ocidental eles têm a visão, a noção de Deus? Vamos ver. Vamos aqui para o slide. No ocidente, nosso Deus, né? Único, eles, no caso, são o quê? Monoteísta, certo? Ocidente, monoteísmo, como é que é a visão que eles têm de Deus? Deus, ele é considerado o criador de tudo, de todas as coisas, ele é um Deus soberano e único, isso na visão ocidental. Então, ele é um Deus único, só existe ele acima de tudo e acima de todos, não é isso? Só que na visão do Oriente é diferente, né? Como é o politeísmo lá, ele se manifesta, ele aqui, pessoal, é Deus. Ele se manifesta em muitas divindades, né? Falamos o quê? Panteísmo, né? Ou como a força impessoal que permeia o quê? O mundo, né? Ele é apresentado lá em diversas divindades, certo? Vamos lá. Isso como noção de Deus. E aí, vamos falar acerca de uma religião do Ocidente, que é o cristianismo. Vamos lá? No slide. Cristianismo. Esse cristianismo, ele é uma religião monoteísta, monoteísta, centrada na vida de quem? Na vida de Cristo, né? E nos ensinamentos de quem? De Jesus, de Nazaré. Tais como são apresentados no Novo Testamento, na Bíblia. A gente sabe que a Bíblia, ela é dividida no Novo Testamento, né? E no Velho Testamento. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como Cristo, como o único e verdadeiro filho que leva o ser humano até a Deus, certo? Filho de Deus, Salvador e Senhor, certo? Isso no cristianismo. E aí, são cristãos quais as igrejas? Vamos lá. Igreja Católica Apostólica Romana. A sede fica no Vaticano, segue a autoridade de quem? Do Papa. E existe também Igreja Católica Ortodoxa. Então, essa igreja, ela surgiu em 1059, em Constantinopla, segue a autoridade de quem? Do Patriarca, certo? É uma igreja patriarcal. E existe também, que a gente pode dizer Igreja Cristã, os protestantes. Então, os protestantes tradicionais, luteranos e calvinistas, pentecostais e neopentecostais. Ok, pessoal? E aí, existiram vários reformadores na história, né? Então, existiu o que? Lutero, lá na Alemanha, né? Um reformador, luterismo, reforma luterana. Calvino, em Genebra, calvinismo, movimento o que? Movimento reformado. É o movimento calvinista. Suínglio, surinque, certo? Isso são reformadores, certo? Surinque, anabatistas e a reforma radical. E aí vem Henrique VIII, né? Inglaterra, anglicanismo, que eu acredito que você já deva ter falado na igreja anglicana, né? Que também é uma reforma anglicana. Certo? Falamos acerca do cristianismo. E aí, para a gente falar de mais uma tradição ocidental, vamos falar também acerca de quê? Do judaísmo. Aí no slide, meus alunos, vocês estão vendo um símbolo, que é o símbolo do judaísmo, né? Que é a estrela de Davi, certo? O nome desse símbolo aí é estrela de Davi. Vamos falar um pouquinho acerca do judaísmo. O judaísmo é uma religião também monoteísta, é ocidental, com mais de 3 mil anos de existência. Os judeus acreditam que foram escolhidos por Deus para selar uma aliança e receber em troca a terra prometida, certo? Os ensinamentos são passados de quê, pessoal? De geração a geração. Através de quê? De um livro, pessoal, sagrado, chamado Torá. E aí, vamos só conhecer aí esse livro. Tá aqui o livro, a Torá, certo? A Torá, ela vem da palavra hebraica, né? Instrução, que são ensinamentos, que são leis, certo? Para que aquele adepto a essa religião venha a seguir, certo? Cada religião, bem sabemos que tem um livro sagrado, certo? Nas tradições escritas. Torá é composta pelo Pentateuco, que são aqueles primeiros livros, né? Chamados pelos cristãos de Antigo Testamento, certo? Os primeiros cinco livros, né? Dá, no caso, falando do cristianismo, a Bíblia. Então, vamos falar um pouco acerca do islamismo, pessoal. Essa religião, a gente requer bastante atenção, porque às vezes ela é muito confundida, né? Acerca de alguns adeptos que se dizem, né? Acerca do islam, né? E que fazem as coisas contrárias ao que é ensinado, certo? A gente vai ver isso mais na frente. Então, lá no islam, vamos lá. O islamismo é uma religião abrahâmica, né? Que veio de Abraão, monoteísta também, articulada pelo Alcorão. Um texto considerado pelos seus seguidores como a palavra literal de Deus, que eles chamam, pessoal, Deus de Alá, certo? E pelos ensinamentos e exemplos normativos de Maomé, né? Considerado o profeta dele, Maomé. Considerado pelos fiéis como o último profeta de Deus, certo? Eles dizem que Maomé foi o último profeta que veio à Terra, enviado por Deus, certo? A crença deles é assim. E aqui está o Alcorão, certo? Teve uma aula que eu dei aqui, que eu trouxe o Alcorão para vocês verem. Não sei se alguém assistiu essa aula em casa. Alcorão, ou a gente pode também chamar de Corão, é o livro sagrado do islam. Os muçulmanos acreditam que o Alcorão é a palavra literal de Deus, revelada por quem? Pelo profeta Maomé, ao longo de um período de 23 anos. A palavra Alcorão deriva de um verbo árabe, que significa declamar ou recitar. Alcorão é, portanto, uma recitação, ou algo que deve ser recitado, tá bom? Isso é a palavra deles, né? Aqui, pessoal, acredito que dá para você estar vendo em casa aqui essa figura, né? E aí retrata os muçulmanos, né? Eles aqui, eles estão em meditação, em oração a Alá, né? O Deus do Islã, que é também o nosso Deus, só que de nomes diferentes. A gente fala o transcendente. Um adepto do Islã é chamado de quê? De muçulmano, que deriva do árabe, aslamar. E significa submetido a Deus, certo? Então, o muçulmano, ele é submetido a Deus. Ok, pessoal? Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje, certo? E eu deixo aí para vocês, né? Um questionário, né? Eu quero que vocês respondam pelo Google Classroom, né? Você aí do Castro Alves, da Escola Castro Alves. E você que está em casa e que é de outra escola municipal, você pode responder esse questionário e enviar para mim, no meu e-mail, regina.celia2011, arroba.email.com, tá bom? Então, vamos lá, só esse questionário. Olha só, sinto uma diferença cultural entre o Oriente e o Ocidente. Segundo, o cristianismo é, letra A, uma religião politeísta que tem ensinamentos passados de geração a geração através do livro sagrado chamado Torá. É verdade isso? Se for, você marca. A religião monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, apresentados aonde? Na Bíblia, que é a palavra de Deus no cristianismo, certo? Se for, você marca. Número 3. Qual é o texto sagrado dos judeus e por quantos livros ele é formado, certo? Você coloca aí. Quem é o profeta do islamismo? Quem é? Quem é o profeta? 5. Como é chamado um adepto do islamismo? Ele é chamado de islâmico? Ele é chamado de budista? Ele é chamado de islão? Ou ele é chamado de muçulmano? Como é que ele é chamado, certo? Ok, pessoal? Então, fico por aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês não estão de férias. Vocês estão estudando. Vamos buscar conhecimento. Porque conhecimento gera conhecimento para ser repassado, tá bom? Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti